aqui né agora tem que ficar vermelho eu vou limpar para não sujar a roupa dela que os outros não perceber Com a necessidade de comer, eu não comendo, porque... Aí, ó. Caldinho gostoso, né, mãe? Marlene, o que fez? Marlene, o que fez, mãe? Depois passa pra mim, viu? Não, agora. Depois. Quer mais, mãe? Ó. 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 Cabe? Gente. Tá gostoso, mãe? Tá gostoso? Tá bom, mãe? Tá? Tem que ver se ela tem um brinco, se ela vai, vai, pulmão. Esse dia tá bom, né, mãe? Tá bom. Tá bom, cada dia fazemos. Imediato tá bom. É, mãe. É, mãe. Comeu, comidinha gostosa.